Olá meninas, olá meninos, tudo bem com vocês? Eu sou o Ronaldo, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Se essa é a sua primeira vez aqui, se inscreva no canal, aperte o sininho para as notificações e claro, não esqueça de deixar o seu comentário que é o mais importante, o Ronaldo vai lá responder e vai dar coraçãozinho. Vou aproveitar, vou deixar o link do meu Instagram aí de baixo e o link dos meus outros dois canais do YouTube. Tem vídeos novos lá, se vocês puderem me apoiar lá, eu agradeceria muito, tá bem meninas e meninos? Gente, hoje eu vim conversar com vocês sobre o futuro da dupla Zezé de Camargo e Luciano. É um futuro triste, tenebroso, cheio de trevas, algo realmente que eles construíram, né? Eles estão se construindo mesmo essas trevas, né? Porque com tantos escândalos, tanta confusão que acontece nessa família, né? A gente fica pensando, pra que serve dinheiro? Pra que serve bens materiais? Pra que serve tanto luxo se eles não conseguem ter nem paz entre eles, né? A própria família. Vocês sabem que a situação do seu Francisco é das piores possíveis. Desculpa eu ter que falar isso, mas alguém tem que falar a verdade, né? Eu não vou ficar aqui falando que tá tudo bem, que tá tudo certo, que tá tudo maravilhoso, sendo que o homem está acamado já no fim dos seus dias, né? Deus queira que aconteça um milagre e ele consiga se recuperar. Mas nós sabemos que a realidade é outra realmente, né? O seu Francisco, infelizmente, ele tem problemas de pulmão, né? Bebeu muito, fumou muito e agora, né? As consequências daquilo que foi feito no passado, né? O seu Francisco é uma das poucas pessoas nessa família que realmente merece respeito, né? Porque o resto é aquela confusão, né, gente? Mas você se lembra que em 2011 houve aquela briga entre Zezé e Luciano, onde eles foram até um show ao vivo falando que não iam mais continuar com a banda, com a dupla, né? Aí tudo bem, seu Francisco, né, como aquele pai que tenta dar conselhos para os filhos, disse, vocês, por favor, não se separem. Espere que pelo menos eu parta deste mundo, né, que eu já não esteja aqui para que vocês se separem, né? Então o grande medo do seu Francisco era que eles se separassem, né, ele estando em vida, né, gente? Mas agora que a situação do seu Francisco é das piores possíveis, infelizmente, né, Eu acredito que assim que o seu Francisco falecer eles vão se separar e não só se separar, eles vão tentar carreira solo, né, e vai ser o maior desastre, o maior fracasso. Por quê? Zezé já não canta mais nada, Luciano piorou, Luciano nunca nem cantou, né? Uma voz horrível, segunda voz, aquela dupla só fez sucesso realmente porque na época o Zezé cantava muito, né, gente? Mas quem sabe, né, o Luciano não tenta uma dupla com o filho dele, Natan. Imagina só o que não canta e o que não canta nada. Ah, qual o nome da dupla? Não canta e não canta nada, né? Porque um pior que o outro realmente, né? Mas o que eu vim falar aqui para vocês é que se preparem. Se você é fã da dupla Zezé e Luciano, se preparem, porque mais cedo ou mais tarde eles vão chegar no fim da linha, né? Para a alegria de muitos e a infelicidade de muitos, né? Porque ainda existem pessoas que gostam muito da dupla Zezé e Luciano. E eu vou ser sincero com vocês, eu sou fã das músicas, né? Mas eu não gosto da atitude que eles têm atuado nos últimos anos, né? É o Luciano que trata o filho Wesley com uma indiferença incrível, como se aquele rapaz não existisse, né? É o Zezé que fez o que fez com a Zilu, né? Mas graças a Deus a Zilu se superou. Hoje ela está muito bem. Você observa na cara do Zezé e da Graciele que eles não estão tão felizes assim. Parece que é um negócio bem forçado, né, gente? Só para manter realmente as aparências. Mas eu não sei, o que vocês acham disso tudo? Vocês dão mais quantos meses, mais quantos anos para essa dupla acabar? Deixa aí nos comentários.